Bem, eu quero conversar um pouco com o povo brasileiro sobre o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Primeiro eu queria fazer uma constatação de uma coisa que eu e o PT estão denunciando há muito tempo e que me parece que muita gente não percebe, que é a notícia da minha absolvição. Ou seja, a recusa do juiz de aceitar esta semana a denúncia do Ministério Público de que o PT tinha montado um quadrilhão e que eu e a Dilma éramos o chefe. Na verdade, esse processo ele pretendia criminalizar o PT e tentar condenar todo o período que o PT governou esse país. Na medida em que houve a acusação, eu vou dar dois exemplos para vocês. No dia da acusação, o Jornal Nacional deu 12 minutos e 30 segundos da denúncia do Ministério Público. E o Bom Dia Brasil deu no dia seguinte 8 minutos e 30 segundos da denúncia do Ministério Público. Na hora que o juiz recusa a aceitar a denúncia, a Rede Globo de televisão deu apenas 52 segundos no Jornal Nacional e deu apenas 30 segundos no Bom Dia Brasil. Numa demonstração de que a tendência de acusação ao PT era mais do que verdadeira e combinava com as acusações que a gente tinha feito. Para acusar, uma hora. Para dizer que não é verdade a acusação, meio minuto. Então, é preciso fazer essa denúncia porque nós precisamos no Brasil conquistar liberdade de imprensa. Nós não queremos uma imprensa partidária e não uma televisão mentirosa como a Globo tem feito com o Jornal Nacional para acusar o PT há tanto e tanto tempo. A segunda coisa que eu acho importante que aconteceu essa semana é a nossa vitória parcial no Congresso Nacional quando a Câmara dos Deputados recusa o projeto fascista anticrime do ministro Moro que tinha como objetivo condenar preto, jovem e pobre nesse país. Era quase que uma ordem para matar as pessoas. Eu acho que ainda tem gente que não compreende, mas foi importante o comportamento dos setores de esquerda no Brasil no Congresso Nacional que votaram o projeto principal com as mudanças e depois votaram emendas não permitindo que o projeto fosse aprovado como o Moro queria. Porque, na verdade, o Moro queria um projeto em que ele e a polícia pudessem tudo e o povo não pudessem nada. Portanto, eu quero parabenizar os partidos de esquerda que tiveram um comportamento de conquistar avanços importantes para diminuir o apetite miliciano nessa lei de combate ao crime. A outra coisa que eu acho importante que aconteceu no Brasil hoje é que fica claro que o Congresso Nacional e que a sociedade aos poucos vai acordando e vai descobrindo qual é o objetivo do governo Bolsonaro e os partidos que o apoiam. Ou seja, o Congresso Nacional está tomando uma atitude que tem que se esperar do Congresso Nacional porque o Congresso, com todos os defeitos que a gente possa encontrar no Congresso, está lá a representação oficial da sociedade brasileira na época das eleições. Quando o povo compareceu à urna para votar para deputado e senador, aquela era a cara da sociedade brasileira naquele momento, era o pensamento. E me parece que as pessoas estão acordando. As pessoas não querem participar do desmonte do Brasil, da destruição do Brasil, ou tentar transformar o combate à criminalidade, que tem que ser uma coisa mais científica, de mais inteligência, sabe? E uma coisa que está umbilicalmente ligada ao crescimento econômico, à geração de emprego, ao salário, à carteira assinada, à educação, ao livro. Não adianta você ficar postando arma na televisão. Poste um livro, poste uma carteira profissional, poste um emprego, poste um salário, que você já comece a diminuir a criminalidade nesse país. Eu pretendo voltar a viajar no Brasil, percorrer o Brasil, discutir com o nosso povo, discutir a questão da qualidade de vida do povo, porque não é possível que o Brasil seja o país que tem o maior rebanho de gado do mundo, que o Brasil seja o Brasil o maior produtor de proteína animal do mundo, que o povo pobre não possa comprar carne. Não é possível. Não é possível que o povo não possa comprar um quilo de filé mignon, um quilo de contrafilé, um quilo de alcatra, que não possa comprar uma picanha ou uma costela para fazer um churrasco, ou uma carne de frango, ou uma carne de pouco, porque está cara, porque o Brasil tem que exportar tudo, pouco se lixando para o hábito alimentar do povo brasileiro. É importante lembrar que mesmo o povo pobre, mais pobre, tem o hábito de comer carne nesse país, se a carne estiver barata, obviamente. É por isso que eu tenho orgulho, para o povo fazer uma comparação. No meu tempo de governo, o povo tinha orgulho de poder comprar picanha para fazer um churrasco. Hoje o povo não está podendo comprar, sabe, meio quilo de carne moída que está custando 21 reais ou 22 reais. Então, eu acho que essas coisas vão permitindo que o nosso povo acorde. Acorde. Não é possível a gente aceitar viver sendo, sabe, perdendo nossas conquistas a cada dia, viver como se a gente fosse humilhado, todo dia um desaforo, todo dia uma mentira, todo dia uma coisa que causa mais prejuízo ao povo brasileiro. Por que nós temos que suportar isso? Eu comecei a brigar contra a injustiça em 1969, quando eu tinha 24 anos de idade. Depois eu virei presidente do sindicato em 1975, brigando contra a injustiça. Depois eu fui deputado, depois eu fui candidato, perdi três eleições lutando contra a injustiça. Quando nós ganhamos, em 2002, eu queria provar ao povo brasileiro que com a ajuda do povo a gente poderia fazer o Brasil mais justo, mais soberano. Um Brasil em que as pessoas pudessem ter o prazer de comer, almoçar, jantar, tomar café, ter emprego. E nós provamos que é possível construir um Brasil mais moderno, um Brasil mais rico, um Brasil mais humano, um Brasil socialmente mais justo. Por isso, gente, não desanimem nunca. Quando a situação está ruim e quando você tem um governo competente, ao invés de você ficar em casa lamentando ou se escondendo, nós temos que ir para a rua para dizer o Brasil é nosso. O Brasil não é de presidente da república. O Brasil não é de general. O Brasil não é de economista. O Brasil é do povo brasileiro. E nós temos o direito de produzir e de consumirmos aquilo que nós produzimos. Não adianta a bolsa estar alta se o povo não tem dinheiro. Não adianta o PIB, sabe, crescer se não tem distribuição de dinheiro. Não adianta a gente falar em economia se a gente não fala em desenvolvimento, em geração de emprego, em distribuição de renda, em salário e em benefício para o povo. Por isso, companheiros, eu quero que vocês saibam que as companheiras compreendam que eu estou em liberdade, estou percebendo a sacanagem que estão fazendo comigo. Vocês viram o que aconteceu no TRF4. Uma atitude totalmente contrária a qualquer bom senso. Passaram o meu processo na frente de 1941 processos. Votaram quase que como um ato de vingança à Suprema Corte. E eu quero dizer para vocês que eu continuo com a consciência tranquila, porque eu sei que os que me acusam é que assaltaram esse país. E eu estou disposto, estou disposto a provar a minha inocência. E desafio eles a provarem a minha culpa. Por isso, gente, olha, nada de desanimar. E nada de ficar com ódio. Nada de ficar com raiva, porque o ódio não deixa a gente bem. Quando você tem ódio, você não dorme bem, o estômago dói, as vísceras parecem que dói todas, a cabeça dói. Você tem que botar na cabeça. Só o amor constrói. E o amor vai vencer. Contra o ódio dele, contra as mentiras dele, nós temos que mostrar que nós amamos esse país. Nós amamos o nosso povo e nós queremos que ele viva dignamente bem.